Olá família, sou o professor Marcos Paulo e estou em mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Já abraçando a você que é inscrito em nosso canal, você que não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva, deixe o seu like, acrescente comentários aos nossos vídeos, pois só temos um propósito, propagar a história de Goiânia, como também destacar o trabalho de grandes homens e mulheres que deram suas vidas pela glorificação e engrandecimento desta terra de gigantes. Foi uma verdadeira saga, mas conseguimos chegar ao ossoário, ao jazigo, no qual repousam os restos mortais do doutor Clóvis Fontenelle Guimarães. Aqui, no antigo cemitério eclesiástico, São Bom Jesus da Redenção, popularmente conhecido como Cemitério de Santo Amaro, por estar no bairro de Santo Amaro, e hoje não ser mais de administração eclesiástica, e sim de administração pública. Depois, como eu já dizia a vocês, foi muito complicado este cemitério, esta necrópole, é uma verdadeira, podemos dizer assim, cidade dos mortos, isso aqui é imenso, e tivemos uma dificuldade muito grande para poder achar o jazigo deste grande homem, mas graças a Deus e a sua filha, Solange Valadares, que gentilmente me atendeu e orientou, até por meio de vídeo, ela nos conduziu até o jazigo, onde se encontra inumado os restos mortais do seu pai e de sua mãe, dos seus pais, aqui no cemitério de Santo Amaro. Então, no início deste vídeo, no qual queremos prestar um pleito de gratidão a este grande homem, a nossa gratidão à professora Solange Valadares, que gentilmente, educadamente, características que são próprias, próprias do seu perfil, do seu caráter, nos atendeu e nos conduziu aqui dentro do Cemitério de Santo Amaro, por meio de videoconferência, para que pudéssemos chegar ao jazigo do seu pai, nascido a 9 de 10 de 1896 e falecido a 23 de 12 de 1980. Também encontra-se inumado neste jazigo, neste ossoário, os restos mortais de Francisca Vasconcelos Guimarães, dona Sinhar, nascida a 31 de 5 de 7 e falecida em 25 de 4 de 93. Eternas saudades, aqui é a leitura que fazemos da lápide da inscrição mortuária da placa de mármore à frente deste jazigo. E a razão de ser, como eu já vos disse, é prestarmos uma homenagem a este grande homem que vemos a sua esfinge, neste trabalho acadêmico, panegírico, doutor Clóvis Fontenelle Guimarães, de autoria de Maricilda de Sousa Lima, quando ela pleiteou o assento na cadeira número 7 da Academia de Artes e Letras de Goiânia, cujo patrono é o doutor Clóvis Fontenelle Guimarães. E aqui ela traça um perfil de sua vida que nós iremos fazer questão de registrar neste vídeo, prestando justa, comovente e merecida homenagem a este homem que não foi nascido no solo sagrado de Goiânia, mas que amou de forma extraordinária esta terra de gigantes e que o exemplo de sua vida sirva para edificar as nossas vidas e as gerações que estão por vir. Maricilda, na sua pesquisa, Maricilda de Sousa Lima, fez o seguinte registro, ouçamos, doutor Clóvis Fontenelle Guimarães, o precursor do turismo fluvial em Goiânia, sinopse da trajetória de sua vida. Nasceu em 9 de 10 de 1896, em Manaus, no Amazonas. Em 1923, casou-se com Virgínia Amália Araújo Guimarães, com quem teve um filho, Fernando, e enviou o voo em 1924. Em 1927, contraiu o segundo matrimônio com Francisca Vasconcelos Guimarães, com quem teve mais seis filhos, Mário, Silvio, Roberto, Clóvis, Lúcia e Solange. Chegou em Goiânia em fevereiro de 1928 e tornou-se um goianense de coração. Era médico conceituado, formado no Rio de Janeiro. Em nossas mãos, ainda, uma receita com o timbre do doutor Clóvis. Diz o seguinte, Dr. Clóvis Guimarães, Clínica Médica, Partos. Inscrição no CRM, número 252, Goiânia, Pernambuco. Um registro da sua lida enquanto médico. Na era da saúde, assumiu postos elevados, tanto em Goiânia como em outras cidades do Estado. Dominava bem o inglês, francês e arranhava o alemão. E estudava o esperanto. Foi membro de todas as principais instituições de Goiânia. Era taggrafista, radioamador e teatrólogo. Em Goiânia, fundou e dirigiu o grupo teatral Peixoto Júnior, constituído por artistas amadores da sociedade local. Participou de todos os movimentos culturais surgidos na cidade, tanto de cunho intelectual como social. Grande era a sua atuação. Com tamanha dedicação, lecionava francês, inglês e ciências. Além da sua agudíssima inteligência, foi uma pessoa alegre, comunicativa, de uma performance invejável, carismática, de forma a refletir um aspecto, ora criança, ora juvenil, comparado ao mundo encantado de seus sonhos, porém inconfundível. Quanto ao homem íntegro, pela ousadia de enfrentar desafios, segundo o ilustre mestre Alcides Rodrigues de Sena, numa avaliação muito justa ao seu trabalho, com letras relevantes, assim escreveu, este bem merecia o título de maior cidadão goianense do século. Fundou a Sociedade Literária, a moda da Academia Pernambucana de Letras, e criou a Arcádia Goianense. O doutor Alcides Rodrigues de Sena, de saudosa e imperecível memória, também diz que o doutor Clóvis era o homem dos sete instrumentos. Goianense do século, é de doutor Alcides esta expressão, para com o doutor Clóvis, como também o homem dos sete instrumentos, pelas suas diferentes habilidades. Entre 1930 e 1937, escrevia para o jornal Goianense, com o pseudônimo de R. Guirnardi Filho. Foi o precursor do turismo fluvial em Goiana, e um de seus sonhos era o aproveitamento do canal Goiana, como forma de realização de tal projeto. Participou da diretoria da Amplificadora Educativa de Goiana em 1942. Este sonho do doutor Clóvis Guimarães é antigo. O uso turístico e sustentável do nosso canal Goiana, com embarcações turísticas de pesquisa, partindo do Baldo do Rio para Canoé, as ilhas de Catucá e tantos pontos turísticos, para desenvolver o turismo e a história de Goiana. Foi diretor de propaganda do aeroclube de Goiana, criado em 1956, situado em Cajueiros, nas terras da usina Santa Tereza, após a mata de Bujari. Lutou pela sede própria da Saboeira, clube local, junto com outros. Foi do partido PRPista, vereador e presidente da Câmara Municipal. Tanto que a Casa José Pinto de Abreu tem a sua galeria com o nome do doutor Clóvis. O prédio, a Casa José Pinto de Abreu, Casa José Pinto de Abreu, mais o plenário é doutor Clóvis Fontenelle Guimarães. Foi do partido PRPista, vereador e presidente da Câmara Municipal. E em 1 de 2 de 1930, durante o governo municipal do doutor Clóvis Fontenelle Guimarães, foi inaugurada a primeira escola estadual da cidade, o grupo escolar doutor João Alfredo, a qual o homenageou como patrono da sua biblioteca escolar, fundada em 1986. Vamos até lá ver se a biblioteca da querida escola da qual foi aluno o doutor João Alfredo, a Praça Duque de Caxias, ainda conserva o nome de tão extraordinário homem, o doutor Clóvis Guimarães. Queira Deus que esta homenagem ainda permaneça. Caso contrário, vamos trabalhar junto a direção daquele conceituado, estabelecimento de ensino, para que volte a figurar o nome deste extraordinário, deste gigante, que foi o doutor Clóvis Guimarães. E finalmente, como educador, realizou o seu grande sonho, fundando o ginásio Manuel Borba, em 1949, que inicialmente funcionou no grupo escolar Manuel Borba. Em 1957, passou para o novo prédio, ainda inacabado, cujo terreno recebeu como indenização pela prestação de serviços na FITEG, fábrica de tecidos de Goiana, tendo como base de sua atividade o curso secundário, voltado para o sexo masculino. Terminou de construir, e fabricando no local tijolos, telhas e lajes, com o auxílio de um de seus amigos mais fiéis, Inácio. Mais tarde, com o acréscimo dos cursos pedagógicos e científicos, o colégio tornou-se misto. O colégio Manuel Borba, situado na rua Poço do Rei, encerrou suas atividades educacionais no dia 31 de 1975. O prédio foi vendido à prefeitura, e hoje está instalada a autarquia de formação de professores de Goiana. Aos 78 anos de idade, Dr. Corbis Fontenelle Guimarães mudou-se para o Recife com sua família. Em 1977, perdeu tragicamente o filho, Roberto Guimarães, que o ajudava na administração de seus bens. Faleceu no dia 23 de 12 de 1980, aos 84 anos. Seu corpo encontra-se inumado no cemitério de Santo Amaro, em Recife. É de uma preciosidade sem precedentes, este panegírico, que homenageia o Dr. Clóvis Fontenelle Guimarães. De autoria, a pesquisa tem como autora a distinta senhora Maricilda de Souza Lima, que pleiteou a cadeira número 7 da Academia de Artes e Letras de Goiana, cujo patrono é o Dr. Clóvis Fontenelle Guimarães. E aqui ela traça, de uma forma precisa, o histórico da vida deste grande homem, que mesmo que não tenha nascido em Goiana, viveu Goiana de uma forma extraordinária, inclusive projetando Goiana para o futuro. Na história da fundação do colégio Dr. Moneu Borba, do ginásio, o Dr. Alcides Rodrigues de Sena não cansava de lembrá-lo, de lembrar o Dr. Clóvis, preparando os tijolos com as próprias mãos. Quem dera, pudéssemos colocar o exemplo deste homem, a sua dedicação, o seu amor, o seu espírito abnegado, para Goiana, com Goiana sempre envolvido. Interessante, quando visualizamos fotos antigas de Goiana, de acontecimentos, de atos públicos, históricos, políticos, religiosos, vamos nos deparar com a esfinge, com a figura de Dr. Clóvis, sempre atuante, participativo, propondo, inovando, fazendo com que o nome de Goiana resplandecesse sempre mais. Por esta razão, a nossa saga, para poder localizar o seu ossoário, e prestar esta justa homenagem a ele, e a outros grandes homens e mulheres que jazem neste campo santo, e que é nosso desejo, que o Dr. Joaquim Nunes Machado, primeiro juiz de direito, desembargador de Goiana, herói da revolução praeira, que seus restos mortais se encontram neste cemitério, sejam transladados para Goiana. Como André Vidal de Negreiros, que deixem em testamento o desejo de ser sepultados no solo sagrado de Goiana, também voltem, seus restos mortais sejam transladados novamente para Goiana. E aqui também, por que não deixar o registro do nosso apelo para que aquele que tanto amou Goiana, tomei até a liberdade de fixar aqui em sua sepultura uma bandeira de Goiana, demonstrando o seu amor pela nossa cidade e a nossa gratidão pelos seus relevantes serviços prestados ao nosso povo. Quem dera que também seus restos mortais, seus despojos, pudessem serem transladados para Goiana, para aquela terra que ele sempre amou, que ele trabalhou e que dedicou grande parte da sua vida para o bem do nosso povo. Quem dera a nossa faculdade de formação de professores de Goiana, a nossa autarquia, tivesse o seu nome. Sim, o nome do doutor Clóvis faz jus à história da educação de Goiana. Melhor dizendo, não se pode escrever a história da educação de Goiana sem que se tenha que fazer a bem da verdade, citação obrigatória do trabalho, da figura, da dedicação deste gigante, o doutor Clóvis Fonteneles Guimarães. Fica aqui o nosso registro, o nosso pleito de gratidão a este grande homem, cujos restos mortais se encontram inumados ao lado da sua esposa neste jazigo do cemitério público de Santo Amaro. E vamos juntos, de mãos dadas, escrevendo a nossa história, buscando os fragmentos em todos os cantos e recantos do Brasil e do mundo. Chegaremos a todos os lugares com as bênçãos de Deus e a proteção de Maria Santíssima. Aqui uma prece, uma súplica pelo descanso eterno de sua alma, de sua esposa, de seus parentes e também a prece, a súplica para que como goianenses sigamos firmes e fortes na tarefa de glorificar a história de Goiana. Já nos aproximamos do dia dos mortos, dia de finados, a nossa prece também para que todos que aqui jazem, pelo descanso eterno de todos que jazem neste cemitério e que o seu exemplo nos instigue, nos motive a trabalharmos mais e mais por Goiana. Obrigado a você que é inscrito no canal, você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe seus comentários, acrescente informações, pois este canal não tem outro propósito a não ser glorificar Goiana, exaltar os homens e as mulheres que fizeram pela nossa cidade. No dia de hoje, no cemitério de Santo Amaro, diante do seu ossoário, a nossa homenagem ao doutor Clóvis Fontenelle Guimarães pelos relevantes, extraordinários, inesquecíveis serviços prestados à Goiana, que ainda não o homenageou à altura, não lhe prestou ainda a homenagem devida ao seu nome, ainda não honrou de forma digna a sua memória. Mas o nosso trabalho é o começo de tudo isto. Vamos seguir firmes a espalhar sementes. Mais uma vez, a minha gratidão à professora Solange Valadares pela dedicação, doçura, paciência para que pudéssemos localizar o ossoário dos seus pais. Muito obrigado, professora Solange. Goiana também lhe deve muito no campo educacional e histórico pelos serviços prestados pela senhora e sua família ao nosso povo. Um grande abraço e vamos juntos, pois a história de Goiana engrandece Pernambuco, glorifica o Brasil e enche a todos nós goianenses de profundo orgulho. o Brasil. Obrigado. O que é isso?